Debateu o projeto de lei do vereador Eliseu Gabriel do PSB que visa instituir comissões de enfrentamento à violência nas escolas públicas de São Paulo O seminário Prevenção às Violências contra Crianças e Adolescentes foi realizado em parceria entre o vereador Eliseu Gabriel do PSB e organizações da sociedade civil que apoia um projeto de lei de autoria do parlamentar que visa criar comissões de conscientização, prevenção enfrentamento à violência e promoção dos direitos da criança e do adolescente nas escolas públicas da cidade de São Paulo É o contrário de medidas tipo, vamos pôr detetor de metal vamos, não sei o que, quer dizer, é claro, você tem que ter o enfrentamento mas você tem que ter principalmente a prevenção e que faça pouco com a prevenção então o objetivo principal é a prevenção da violência Nós temos já as comissões de proteção na escola em formatos diferentes em alguns municípios e estados quero mencionar a experiência no estado do Ceará, por exemplo onde as comissões já têm produzido efeitos na prevenção à violência contra crianças e adolescentes a partir da escola O papel da comissão é, sobretudo, ajudar a comunidade educativa eu estou falando de todos os profissionais que trabalham na escola e também no território a primeiro é identificar essas violências e essas violações de direito a construir uma perspectiva de diálogo e de formação sobre o que são essas violações de direito e essas violências e também pensar as ações de prevenção quais são os comportamentos, quais são as atitudes quais são outras iniciativas e projetos em parceria com as famílias e também com o território que podem prevenir a ocorrência de violações de direitos e de violências O projeto de lei já foi aprovado em primeira votação O seminário, que também contou com representantes da Secretaria Municipal de Educação debateu sobre a eficácia de políticas públicas preventivas O fenômeno da violência é um fenômeno complexo e a escola é por si só um espaço de proteção Então é na escola um lugar muito apropriado para que a gente identifique precocemente sinais de que esta criança possa estar sendo vítima de violência Mas qual é o grande desafio nisso? Fazer com que o professor, com que os profissionais da educação com que todas as pessoas que atuam dentro do espaço da escola eles estejam prontos, tanto para identificar esses sinais mas também para que eles saibam como intervir É muito importante que a sociedade inteira entenda a importância de prevenir a violência sexual Quando a gente fala de violência sexual contra crianças e adolescentes as pessoas falam muito em crime, punição mas o que a gente quer mesmo é que este crime não aconteça E é possível, porque este crime normalmente não acontece com uma arma na cabeça Ela é uma violência intrafamiliar Mais de 80% são praticados por conhecidos das vítimas Portanto, falar sobre prevenção à violência falar sobre esse tipo de violência em todos os espaços Inclusive, principalmente nas escolas, é fundamental